...Arizona, Estados Unidos. Propriedade do governo dos Estados Unidos. Centro de Astronomia fechado ao público. Centro de Astronomia fechado ao público. Centro de Astronomia fechado ao público. O que eu posso dizer é que ele ficou apavorado naquela sala de conferências. Não sabemos o que fez o presidente levantar e sair daquele jeito. Mas sabe, acho que merecemos respostas do governo. E aí, beleza, cara? Acho que ele é segundo. Não sei. Ah, meu Deus. E aí? E aí? Oi? Doutor Scott. E aí? Tudo bem? Beleza? Peraí, peraí. Comendo em. O que é isso? Comendo em? Como você sente finalmente terminando a faculdade? Tô ótimo. Tô ótimo. A faculdade tava arrancando meu couro. Aquilo era uma piração. Mas vamos falar de coisas melhores e mais importantes. E falando nisso, olha só quem tá aqui. Essa é a Samanta. Samanta, esse é o John. A Samanta mora no fim da rua. Eu conheço a Samanta. Pode crer. Então, olha só, o Scott aqui não é só um médico. Peraí. Veterinário. Como ele também é um dos caras mais legais que eu conheço. Mas eu tenho que te avisar que ele vai dar um jeito de estragar essa conversa. De algum jeito. Olha, não ouve esse cara não, tá? Não ouve esse cara porque esse cara tá cheio de onda, tá? Na verdade, eu sou um tarado. Não, não, não. Eu não quis falar no sentido sexual. A não ser que você goste disso. Gosta disso? Ah, eu poderia ser. Viu o que eu falei? Ô, John. John, vem aqui. Toma uma comigo. Vem. Nossa presença está sendo exigida na cozinha. Ele vai ter que estragar essa conversa. Mas não vai embora, tá? Por favor, não vai embora. Toma um amendoim. Pessoal, pega um copo. Pega um copo. Cala a boca. Pega um copo. Você também é estrede. Olha, eu não sou da discurso. Então vai ser curto. Tá bom? No último ano, vocês foram como uma família pra mim. Tá? E eu amo cada um de vocês. Muito. Especialmente você, Leis. Eu sei, eu sei. No ano passado, quando chegamos aqui, eu nunca ia imaginar que eu ainda ser o único desempregado daqui. Então, tendo dito isso, eu quero fazer um acordo com vocês, tá bom? A primeira pessoa que conseguir um emprego pra mim vai poder transar com a minha boneca. Tá bom, tá bom. Põe ela pra lá, cara. Já chega disso. Tô na piada, John. Só tô tentando me divertir com meus amigos. Muito bem, levante seus copos. Um brinde aos amigos. Corrigindo a família. A família. A boa música. A boa cerveja. E é o melhor primeiro ano que alguém poderia ter nessa cidade. Saúde! Saúde! Minho novo! Quero mais um! Posso passar a noite toda brindando! Quero passar a noite toda brindando! O que que é rolando? Vocês não terminaram há umas duas semanas? Eu vou lá quebrar a cara desse maluco. Não, tudo bem. Pessoal, isso aqui é uma comemoração, tá ligado? A gente tá comemorando. Você queimou, irmão? Isso aí, isso aí. Alô! Isso aí. Eu vou ali e já volto, tá ligado? Não tá gostando mal, hein? Tá gostando mal, cara. Lori! Ah, John! Oi! É... Como é que você tá? Bem! Bem! As coisas estão ótimas. E você, como é que tá? Eu tô ótima, é... Eu tenho andado ocupada com a escola e... Com outras coisinhas aí. Ah, e aí? Quem é o seu amigo? Ah, tá! Desculpa, esse é o Jacob. Jacob? É, um prazer. Sou o John. O Torrey me falou muito de você. Eu quero que você saiba, ela tá em boas mãos. É mesmo? Isso é... É bom saber. É muito reconfortante. Ah, eu não queria que rolasse um climão. Não, não, não. Olha só, tá tudo bem, tá? Somos adultos. Tá tudo bem. Então, Jacob, quer alguma coisa pra beber? Hum, pode ser. Então, Long Island Nice Tea é muito bom. Pode deixar. E eu já volto com a sua bebida. Long Island Nice Tea? E ele ainda foi fazer o piramete e mané. E aí? Oi, Veredito. Ah, você sabe. É como eu pensei. Ele é um playboy. Aquela camisa dele é feia pra cacete, cara. É cor sem cor, não. E você, tá bem? Eu tô. Eu tô bem. Olha só, eu sei que é difícil, mas a cidade é grande. Tá cheio de garotas por aí. Você só precisa de uma. De uma. É, ele tem razão. Você entende do que é, Adam? Pegou quantas mulheres desde que a gente se mudou pra cá. Cala a boca. Não, você cala a boca. Não, você cala a boca. Podemos ter maturidade aqui, por favor? Por favor? Maturidade? Não. Eu? Nós acabamos de receber mais informações em primeira mão sobre o assunto da hora. Gente, vem cá. Olha só isso aqui. Oh, oh, oh. O que tá rolando? Gente, cala a boca. É, é, eu liguei a TV agora. Vocês que acabaram de ligar a TV devem ser um dos muitos espectadores que estão tentando entender o que são essas luzes brilhantes misteriosas no céu. A NASA e o programa espacial russo acabaram de alertar a mídia e eles acreditam que seja um grupo de meteoros vindos do espaço. Eles acrescentaram que ainda estão investigando a questão e que precisam de mais tempo para dar uma declaração precisa. No entanto, alguns astrônomos tentam chegar às suas próprias conclusões, depois que indicadores remotos de temperatura da superfície apontaram que os meteoros são compostos em sua maior parte de gelo, assemelhando-se com geleiras e não com rochas. Os programas espaciais rapidamente fecharam a coletiva de imprensa dizendo que esses meteoros não representam nenhuma ameaça a nós e que espera-se que eles passem pela Terra com segurança e que eles passam por isso. E aí? 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 Tchau, tchau. Tem alguém aí? Tem alguém aí? O que é isso? Radar! Radar! Cara, o que aconteceu? Eu não sei, cara. Eu não faço a menor ideia. Onde está todo mundo? Eu não sei tanto quanto você. Olha, você vai lá em casa, desligar o gás, que eu vou lá no Dave para ver se eles estão bem. Tá bom. Tudo bem. Eu não sei. Eu não sei. David! David! Ele está lá na frente. O que aconteceu? Eu não sei. Fica dentro de casa. David! Estamos aqui. Vocês estão bem? A gente está bem. Amy, Amy, fique em casa até a gente saber o que está acontecendo, tá bom? Cara, o que é que está acontecendo? Eu não sei. Aí, vocês estão vendo o que aí em cima? Muita fumaça. Parece que em todo o centro. E em North Hollywood também. Está muito ruim aí? Cara, está bem ruim. Que loucura. O que é isso, cara? A minha irmã está na universidade e disse que caiu um monte de coisas lá. Como assim? Ela não sabe. Está caindo em todos os lugares. Amy. Amy, fique em casa. Por acaso você viu meu irmão? Amy! Você viu meu irmão? Não, desde a noite passada. Eu não sei onde ele está. Tá bom. Fala contigo depois. Tá bom. Boa sorte. Toma cuidado. Amy, fique em casa. Novidade? Fica quieto, cara. Aumenta o volume, Adam. Uma série de graves explosões foram registradas na Grande Los Angeles, desde o centro da cidade até Santa Mônica. A polícia e os bombeiros estão trabalhando em conjunto. Diz que milhares, se não dezenas de milhares de cidadãos foram feridos ou mesmo mortos nesse horrível incidente. Não acredito. Ainda não podemos confirmar, mas fontes indicam que as explosões podem ou não ter a ver com os meteoros avistados na noite passada. Que as autoridades esperavam que passassem com segurança da terra. Eu não sei. Achei que ele estivesse com você. Scott, cadê o meu irmão? Cadê o Thomas? Eu não sei, cara. Ele falou que ia dormir na casa de um amigo. Rick. Mickey. Mickey. Que droga! Peraí. Onde é que você vai, cara? Nós recomendamos a todos que fiquem em casa até descobrirmos exatamente o que está acontecendo. Que força bota. Onde a transmissão é Monkey Drive. Onde a transmissão você vai conseguir? Mas ela pode tocar tudo. Por que você trabalha, cara? Fica na casa do Mickey, que eu já estou indo para aí, tá legal? A ligação está cortando. Você me ouviu? Não estou ouvindo direito. Me espera na casa do Mickey. Eu estou indo buscar você, cara. Alô? Alô? Turner! Troca! Oi! Oi! Turner! Acabamos de ser alertados que mais podem estar a caminho. Fotos oficiais de satélite indicam que outro meteoro, provavelmente do tamanho de um ônibus escolar pode cair na cidade dentro da próxima hora. Recomendamos a todos que procurem abrigo imediatamente. O governo está instruindo os cidadãos a tomarem medidas de segurança... Espera, Mickey! O quê? Cadê o meu irmão? Todo mundo está lá no estacionamento de cima para tentar ver melhor. Você vem? Por tanto de vozветa, cobrado! Olha… Olha só isso, cara. Parece filme de ficção científica! Vamos cair fora! Você está brincando? Esse aqui é o camarote parceiro. Jim foi no mercado comprar cerveja. Eu ouvi na TV que tem mais meteoros vindo. Temos que ir agora. Gente, olha só! Parece que chegou de cair no lado oeste da cidade. Caraca, essa parada é muito irada, brother Vambora, a gente tem que ir agora Oh, Mickey, guarda mais cerveja pra mim Entra logo, põe um círculo Por quê? Por quê? Cara, faz isso, eu tô mandando Falou, tiozão Pronto, tá feliz? Caramba, não dá pra acreditar O que a gente vai fazer? A gente vai voltar pra casa e esperar que as coisas se acalmem Eu não acredito que tá acontecendo, é emocionante, não é? Olha, liga pro pessoal, tá? Fala pra eles pegarem o que puderem Tá bom, tá, tá Droga, não tá funcionando Tenta de novo Cuidado O que é isso aqui no centro? É preciso calcular os prejuízos e determinar o número de mortos Mas eu não posso garantir a vocês que a polícia está lá cuidando de cada ocorrência Na verdade, minhas fontes da corporação dizem que... Esperem Eu acabo de receber uma informação urgente dizendo que outro meteoro está a caminho de Los Angeles Olha, não posso confirmar ainda, mas eu... Esperem Estou recebendo um relatório oficial que confirma que outro meteoro está a caminho Meu Deus, eu estou vendo Eu tenho que entrar Vamos entrar Eu tenho que entrar Eu tenho que entrar Acabou? Não estou enxergando nada Tem muita fumaça Deixa a porta fechada A gente não quer que a fumaça entre aqui Isso está acontecendo mesmo? Nada Tá tudo bem Tu, eu acho que é só por causa da fumaça Minhas casas estão sem luz Alguém vê se as luzes do poste estão acesas? A gente está no meio do dia, Turner Turner, cadê o rádio? Debaixo da gaveta de ferramentas Eu não estou acreditando que isso está acontecendo Será que tem alguém morto? Espera aí, espera aí Eu estou vendo gente na rua A gente vai lá para ver se está todo mundo bem? Não, não, ainda não A gente tem que esperar a fumaça manchana Espera aí, volta As nuvens de fumaça podem ser vistas a quilômetros de distância A polícia e os bombeiros pedem que a população se abrigue até a segunda ordem Recebemos a estimativa de que dezenas de milhares, se não centenas de milhares de pessoas podem estar mortas E esses números podem aumentar na próxima hora O governo está emitindo o seguinte alerta Não tem de evacuar a cidade e fiquem longe de outras pessoas Recebemos a orientação para recomendar que nossos ouvintes fiquem em suas casas Espera aí, então é isso? A gente fica preso aqui agora? Não, 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 tá maluco? Eu não vou ficar aqui de jeito nenhum Por que mandaram a gente ficar longe de outras pessoas? Olha, a gente não sabe o que está acontecendo Tá? Eles sabem muito mais que a gente Então é melhor fazer o que estão mandando Para com isso, John Qual é o problema? Eu só vou respirar um pouco de fumaça A minha namorada mora a oito quadras daqui Eu tenho que ir lá ver se ela está bem Eu vou trazê-la para cá Ele tem razão Vamos nos dividir Tá bem Podem ir, mas voltem rápido Pode deixar Eu vou também Não, não, você fica aqui O que é? Você manda em mim agora, é isso? Você é meu irmão caçula, eu sou responsável por você Oh, John, você pode até ser meu irmão mais velho Mas eu sei tomar as minhas próprias decisões Talvez se usasse a lógica de vez em quando Eu não teria que dar uma de babá Ah, é mesmo? É, é isso aí Calma aí, cara Para com isso, gente O que vocês estão fazendo? Qual é? Eu deixo vocês dois se matarem depois Mas agora a gente precisa se acalmar Vamos beber um chazinho de camomila? Você vem? A gente já volta Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Vamos lá. Vem comigo. Qual é o número? Número 3, lá em cima. Astrid! Astrid! E aí? Fica aí Astrid Amor Astrid Nate, a gente está aqui Astrid O que houve? O que houve com ela? Eu não sei, ela estava bem há dez minutos De repente ela caiu no chão Amor, fica calma, tá? O que está acontecendo comigo? Eu não consigo respirar Terno, vem cá Fica calma, vai ficar tudo bem, meu amor Respira devagar Se concentra no que eu estou falando Aqui Eu não consigo respirar Meu Deus do céu, o que aconteceu? Sei lá, eu não faço ideia O que a gente faz? A gente tem que levá-la de volta para casa Não, não, não A gente tem que chamar uma ambulância Vocês acham que eu não tentei? Os telefones não estão funcionando Eu tentei mais de vinte vezes A gente tem que levar ela até o Scott Ele vai saber o que fazer Ele pode ajudar O Scott é veterinário Eu sei disso Olha, ele é a única opção que a gente tem Turner Tá bom Tá bom Vai pegar todas as lanternas e pilhas que você tiver, tá? E pegar toda a comida Tá Tá É, pega o braço dela Olha, a gente vai levantar você, entendeu? Entendeu? Pega o braço dela Olha, a gente vai levantar você, entendeu? Entendeu? Pega o braço dela Entendeu? Olha, a gente vai levantar você, entendeu? Pega o braço dela, vai, vai Entendeu? Eu acho que eu tô vendo mais pessoas. O que foi isso? Eu acho que a energia voltou. Adam, chequem os disjuntores. Acho que foi isso, a luz voltou. É, foi isso. A luz voltou mesmo. Será que não tínhamos que fazer alguma coisa? Tipo, tentar chamar a polícia? Eu já tentei, os telefones não funcionam. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Para os que acabaram de ligar a TV, estão chegando vários relatos de que milhares de pessoas estão ficando muito doentes por causa das toxinas liberadas pelo meteoro de gelo que caiu agora. Aumenta o volume. Eu acho que a gente pode apresentar esses sintomas, pois elas são consideradas extremamente perigosas. Sem dizer que o quadro é possivelmente contagioso. Não, meu amor, aguenta aí. A gente vai ajudar você, tá? Falta muito. Mais umas quadras. Calma, calma, calma. Scott, ajuda! Ai meu Deus, o que que aconteceu? A gente não sabe, vem aqui ajudar. Calma, calma, calma. Scott, ela precisa da sua ajuda, cara. Cara, eu não sou médico. É, eu sei disso. Mas faz alguma coisa, por favor. Ela tá muito quente. Alguém... Alguém pega umas toalhas e mergulha em água fria, tá? Tá bom. Cara, parece que o coração dela vai explodir. Será que... Será que alguém tá aspirina? Alguém traz um vidro de aspirina, por favor? Me ajudem, por favor. Astrid, vai ficar tudo bem, tá? Ah, droga. Pega uma lanterna também, por favor. Scott, o que mais? Cara, fala sério, eu não sei. Por favor, me ajuda, por favor, me ajuda. Astrid, vai ficar tudo bem. Me dá logo a aspirina, John. Aqui, toma. Valeu. Me fala, como é que isso começou? Ela começou a ficar estranha e depois começou a sangrar. Tá bom. Eu não sei. Ela tomou algum remédio? Você lembra de alguma coisa que ela tomou? Eu não sei, eu não lembro. É? Sim ou não? Não. Tá bom. Tá quieto, olha. Beleza, vai ficar tudo bem. Meu Deus. Toma uma aspirina, vai. Entra engolir. Entra engolir, vai. É igual o que falaram na TV. O quê? O que você tá falando, droga? Tem alguma coisa na fumaça que deixa as pessoas doentes. Astrid não é única. Tá acontecendo na cidade toda. Qual é a causa? Não sabem. Deve ser algum tipo de ameba ou esporo. Eu não sei. Que deve ser inalado pela fumaça. Calma aí, calma aí. Se fosse isso, por que não tá todo mundo doente? Hã? Todo mundo respirou a mesma fumaça, não é? É, mas pelo que eu estudei, se for um vírus respiratório, algumas pessoas têm reação imediatamente e outras podem não ter reação nenhuma. O que que tá acontecendo? É uma coisa no sol, segura os braços dela. Calma, amor, calma. Segura os braços dela, cara. Não. Amor, segura, vai. Amor, aguenta firme. Por favor, aguenta firme. Por favor. Faz alguma coisa, droga. Faz alguma coisa. Ela tá bem? Faz alguma coisa. Ela tá morta. O quê? O quê? Amor. Não! Preciso beber. Não. Olha só. A gente... A gente tem que bolar um plano. Plano? Que tipo de plano? Um plano pra dar o fora daqui. Você viu o que aconteceu, não viu? Mas você viu na TV, Los Angeles está em quarentena. Pra onde a gente vai? Eu não sei. Mas a não ser que você queira acabar com o Mostrade, não temos escolha. Scott, foi o que você disse. Isso pode afetar cada um de formas diferentes. O que quer dizer que cada um de nós pode apresentar sintomas a qualquer momento? O que podemos fazer? Alguém tem um plano? Podemos tentar seguir a Orla. Pegar a praia até o norte. Olha, eu vou te falar que não é uma ideia ruim, não. Os ventos da costa ajudam a espalhar o ar um pouco. Respirar vai ser menos perigoso por lá. Tá legal. É... Como vamos chegar lá? Alguém tem um carro aqui perto? Meu colega de quarto. Ele tá na garagem da Rua 28. É uma caminhada, mas eu acho que dá pra chegar. Tudo bem. Tudo bem. O que vamos fazer? Vamos de carro até a costa. Vamos sair daqui dirigindo. Vamos levar ela com a gente. Nate, olha... A gente não pode fazer isso. Eu não vou deixar ela aqui. Olha pra ela. Ela... Tá morta. Eu não tô nem ali pra isso. Eu não vou deixar ela sozinha. Fala sério, Nate. O John tá certo. Raciocina um pouco, cara. Eu sei que é difícil de aceitar que a Astrid tá morta. Tá? Mas talvez o que ela tenha seja contagioso. Não dá pra arriscar. A gente tem que ir. E deixar ela aqui. Não. Toma um goró, cara. Tenta se acalmar. Eu não quero tomar nada. Que droga! Olha... Ou ela vai com a gente, ou eu vou ficar também. Entenderam? Eu não vou largar ela aqui como se fosse um cachorro morto. Eu não vou fazer isso. Não me peçam pra fazer isso. Ou ela vai com a gente, ou eu vou ficar. Ela tá morta. Cara, não dá pra levar um cadáver com a gente. Não tem espaço pro carro. Astrid? Astrid? Fatou muito. E aí? O que é isso? 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 É isso? Graças a Deus. O que é que você coloca a chave? Obrigado. Reggie? O que é isso? Sei lá. Algum tipo de rádio. Por que você não tem outro canal? Reggie? Você está aí? Oi? Ah, cara, maravilha. A gente está saindo da cidade agora, cara. Vamos logo. Reggie, fala sério. Vamos logo, cara. Reggie? Oh, meu Deus. Para falar a verdade, é melhor você ficar aqui. Reggie. 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 A CIDADE NO BRASIL Oi? A CIDADE NO BRASIL O que é? Não sei, o sinal está fraco. O que são esses caras? Não devia tentar dizer alguma coisa? Alô? Alô? Alguém aí está me ouvindo? 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 Oh, 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 oh. O que houve? Está todo mundo bem? É. Estamos bem. Vocês acharam alguma coisa útil? Só o rádio. Mas não dá para falar com ninguém aqui embaixo. Nós passaram dez minutos. Onde é que está o Scott? a gente precisa de um novo plano não consigo segurar o que eu faço o que é que é o que é o que é o que é que é a vida é o 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 se você não se importar eu gostaria de ficar no seu apartamento se estiver tudo bem não não isso não faz parte do plano todos nós vamos John eu estou doente eu vi no que eu vou me transformar eu prefiro ficar aqui sozinho do que feri meus amigos eu acho melhor ele ficar aqui você cala a boca ninguém te perguntou nada o 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 Por favor, me desculpe por pedir com educação para que você... Cala essa sua boca antes que eu expulse você do meu carro! O que você acha desse meu tom agora, seu bosta? Dona, para com isso e dirije a droga do carro! Como é que ela foi preferir você ao meu irmão? Esse mundo está de cabeça para baixo. Oh, oh, o que é isso? Aí, sai da frente! Está surda, sai da frente! Anda logo! Tem alguma coisa errada acontecendo. Eu não estou gostando nada disso. Quer que eu passe por cima dela? Põe em ponto morto e saiam do carro! Todo mundo fica bem calmo, tá? Eu não vou falar de novo! Mas o que ele está falando, Tanner? Não! O que? Eu não vou dar o carro para ele! Pelo amor de Deus, Tanner! O cara está armado! Anda! Faz o que ele manda! Você acha que eu não vi isso? Não mexa com ele, tá legal? Ele só quer o carro! Só que eu não vou dar o carro para ele! Tanner, a gente consegue arrumar outro! Faz o que ele quer! Se segure! Cara, por favor! Por favor, não faz isso! Eu não vou dar o carro! Ai, meu Deus! Scott! 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 O que foi? A bota! Scott! 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 Ai, meu Deus! Eu sinto muito! Eu sinto muito! Me diz! Me diz o que a gente faz! Me diz o que a gente faz! Que droga, Tanner! Faz alguma coisa! Gente, não tem tempo para isso! Vamos embora daqui logo! Scott, eu sinto muito, cara! Por favor, me perdoa! Foi culpa ainda! Por favor, me perdoa! Tori, entra no carro agora! Vem! John, faz alguma coisa! Scott, por favor, aguenta firme! Scott! Aguenta firme! Scott! 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 Eu sinto muito! Eu sinto muito! Sinto muito! Eu sinto muito! O que foi, cara? Ele está bem? Espera um pouco. Donna... A gente tem que ir. Você me ouviu? A culpa é minha. O Scott está morto. E a culpa é minha. A culpa não é sua. Nada disso é sua culpa. Você fez a coisa certa lá, cara. Mesmo que estivéssemos com medo demais para admitir. Irmão, eu só queria... salvar a gente. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mas olha... Acabou. Não tem nada que você possa fazer para trazer o Scott de volta. Ou os nossos amigos. O que está feito? Está feito. Nós temos que continuar. Senão vamos ser os próximos. Entendeu? Estamos só alguns quarteirões da orla. E não temos muito tempo. Vem comigo. Vamos. 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 É. Não é o meu carro? Caramba, parece que alguém atacou ele. O que aconteceu? Esse foi o troco por ter roubado o meu carro. Cala a boca, Tânia. Ele está bem? Ele está morto. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Turn off sensitive electric equipment such as computers and televisions. Turn off major electric appliances that were on when the power went off. This will hope to prevent power surges when electricity is restored. Keep your refrigerator and freezer doors closed as much as possible to keep in and keep out. Por favor não consigo não dá o que não podemos parar não falta muito eu não consigo olha pra mim olha pra mim nós temos que seguir em frente eu sinto muito tá tudo bem faltam só mais algumas quadras eu prometo não sinto muito por ter terminado com você é que a culpa foi toda minha sabe e eu só queria que você soubesse que eu sinto muito eu sei meu Deus anda vem vamo vocês não me vem com essa vamos eu sei o que eu faço não vamos conseguir se eu não for a não a gente vai conseguir eu tô mandando eu tomo minhas próprias decisões lembra cai fora eu tô aqui vem me pegar eu tô aqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.